Eu vou, eu vou, eu vou agora, eu vou. Pra onde, Edu? Edu? Vamos pra onde? Ô, puliu com o suco, a velha bonitinha, a velha pequenininha. Ô, meu Deus! Ai! Não, estou de passagem. Fique à vontade. Edu! Estamos por cá. Uau! Pega aqui, Eduardo! Leva aí que eu vou filmar ali. E aí? Estamos por cá. Na fazenda de seu Tota. Ô, que chique fazenda. Eita lasqueira! Estamos por cá. Aí! A minha resta é bem magrinha. Menino! Que saque é bom demais pra ficar aqui debaixo. Ó! Que maravilha! Basta bebi, Randa! 20. 20. 21. 31. Obrigado.